Tô mateando na baranda Com lágrimas no meu olhar Mas não é água quente Que tá me fazendo chorar O toquinho de gente ali É fruto do nosso amor Apenas é uma criança Não entende a minha dor Ele ainda não fala Mas começou a engatinhar E pelos comuns da casa Parece te procurar Todo dia esta cena Me corta o coração As lágrimas banham meu rosto E vão pingando pelo chão Eu não consigo entender Por que teve que deixar O nosso filho, o nosso amor O nosso lar E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar Eu não consigo entender Por que teve que deixar O nosso filho, o nosso amor O nosso lar E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar Que no céu ela foi morar Ele ainda não fala Mas começou a engatinhar Mas começou a engatinhar E pelos comuns da casa Parece te procurar Parece te procurar Todo dia esta cena Me corta o coração As lágrimas banham meu rosto E vão pingando pelo chão Eu não consigo entender Por que teve que deixar O nosso filho, o nosso amor O nosso lar E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar Eu não consigo entender Porque teve que deixar Porque teve que deixar O nosso filho, o nosso amor O nosso lar E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar Que no céu ela foi morar Que no céu ela foi morar Que no céu ela foi morar Pai, a mamãe foi morar no céu? Sim, filho Ela virou uma estrela Não, não ligue Eu não sei ela foi morar Ou seja, tudo isso eu quero